A rede de supermercados Banyuki inaugurou, na tarde deste sábado, dia 3 de outubro, aqui na cidade de Paulo Frantim, um centro comercial. O espaço vai contar com uma farmácia, lojas de confecção, uma sorveteria e um supermercado completo, inclusive com restaurante. O supermercado conta com uma estrutura belíssima, inovadora e com setores diferenciados, como uma área de venda de produtos, a granel, rotisseria e uma equipe preparada para atender neste novo projeto de readequação da rede Banyuki. Hoje a gente vê que quem nos move, quem nos faz trabalhar todos os dias mais e mais são nossos clientes e consumidores. E não é porque Frantim talvez seja um município de menos habitantes, mas tem os nossos clientes que nos prestigiam e por isso nós pensamos com muito carinho nessa loja, com todos os detalhes possíveis, para que o cliente se sentisse bem, ele possa encontrar produtos diferenciados, ele não precisa se deslocar aos municípios vizinhos. Durante a cerimônia de inauguração, Clemente Banyuki, presidente da rede, falou da emoção desta inauguração na cidade de Paulo Frantim, que para ele é especial. A empresa, para que todos saibam, hoje já estamos com 44 anos, porém, Paulo Frantim foi um marco para nós. Paulo Frantim foi o início da nossa expansão. Então a nossa segunda loja, ela aconteceu em Paulo Frantim. Então foi o início da construção de um grande sonho. Por isso um carinho, hoje a gente tem um carinho especial por todas as cidades que estamos atuando, onde tudo começou, Malé hoje com três lojas, aí a segunda loja é Paulo Frantim, Paula Freitas, União da Vitória que nos acolheu, aceitando o nosso atendimento, aceitando o nosso mercado, tanto que inauguramos em dezembro a nossa primeira loja em União da Vitória, e após três meses, fomos para a inauguração da nossa segunda loja. Então, a emoção de Paulo Frantim é por ser o início dessa construção de um novo projeto de expansão. Ele lembra que não será apenas um supermercado, mas também um espaço para que a família possa se divertir. Passear o supermercado, não somente fazer compras, é uma loja pensada nas pessoas, para as pessoas, porque todos os dias os clientes nos prestigiam, por isso nós estamos devolvendo o que elas nos fazem. E o empresário aproveitou a oportunidade para anunciar um novo projeto. Como ele destacou, a cidade de União da Vitória recebeu de portas abertas a rede. Com isso, em breve, será implantado o novo empreendimento, que se trata de um atacarejo, o qual receberá o nome de 10 Atacadista, nome que foi escolhido pelo filho do empresário. Muito em breve, a União da Vitória vai estar ganhando uma mega estrutura, a maior estrutura de toda a nossa região, sul e centro-sul do Paraná, uma loja que vai atender os clientes finais, os transformadores e os próprios varejos. Então estaremos atendendo vários nichos aí, com o menor preço da região. O que é a nossa região? para saber, mas a된ão. Vamos lá, O que é a gente? O que? O que é a gente? Tchau.